Neste mês de abril, conhecido como o mês da conscientização sobre o câncer de testículo, o médico urologista Leanderson Bonfim reforça a importância da campanha Abril Lilás e destaca a necessidade do diagnóstico precoce para combater essa doença. O câncer de testículo é relativamente raro, porém é mais comum em homens jovens entre 15 e 35 anos. Por isso, a conscientização sobre os sintomas e a realização de exames regulares são fundamentais para identificar a doença em estágios iniciais, aumentando assim as chances de tratamento bem sucedido. A Sociedade Brasileira de Urologia sempre lança um cronograma e nesse mês, o mês de abril, nós temos o Abril Lilás, que é uma campanha que a gente faz para os cânceres ou tumores testiculares. Neste mês, a gente vai conscientizar os homens a procurarem o urologista para se fazer avaliação dos testículos ou até mesmo se conscientizarem a fazer o autoexame na sua própria casa. Apesar de pouco frequente ou pouco falado, pouco divulgado, os tumores testiculares têm uma certa relevância, porque quando diagnosticados estadiamentos, são bem agressivos. Mas é importantíssimo se fazer, então, um diagnóstico precoce e se fazer um tratamento ainda que seja mais curativo. Um diagnóstico precoce, nós temos em torno de mais de 95% de chance de cura para esses pacientes. Além do mais, é importante ficar atento a alguns fatores de risco. O principal deles é a idade que vai acometer, principalmente, os homens de 15 até mais ou menos os 45 anos. Por isso que a gente tem que falar sobre esse assunto já bem cedo e não se preocupar. Às vezes, a maioria das pessoas sempre preocupa se está com 50 ou 60 anos, agora tem mais risco de câncer. Não, os tumores testiculares têm um comportamento diferente que atinge, principalmente, a faixa etária mais nova. Então, entre 15 e 45 anos. O autoexame regular dos testículos é uma prática simples que pode fazer toda a diferença na detecção precoce do câncer. O médico recomenda que os homens realizem o autoexame mensalmente, preferencialmente durante ou após o banho. Felizmente, nós temos poucos casos, certo? Mas, ainda assim, fazemos o diagnóstico e com assertividade. Na maioria das vezes, um diagnóstico precoce, um diagnóstico paciente tem uma doença, um tumor localizado apenas no testículo, o que garante, na maioria das vezes, um bom resultado. Além do câncer de testículo, a gente também sempre lembra, tem outros cânceres, como o rim, bexiga e também o câncer de pênis. Daí a importância de se fazer um acompanhamento regular com o urologista, na busca também até mesmo por outras doenças. Na verdade, a gente não quer buscar a doença. A gente quer prevenir, a gente quer conscientizar ou tentar fazer um diagnóstico precoce para a gente ter aí um paciente saudável, um paciente com altas chances de cura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.